Música Cristiano Alves da Serra Curso e hoje nós vamos instalar a TWRP do seu J2 Prime É o G532M, ele está na versão de Android 6.0 e o patch dele é de agosto de 2017 Então, instalando TWRP no seu J2 Prime, vamos para o vídeo Música 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 Que você achou o passo a passo de instalação do TWRP do seu J2 Prime Lembrando que você pode ver esse mesmo conteúdo lá no nosso blog e assim você tirar todas as suas dúvidas Mas se ainda tiver dúvida pode deixar aqui embaixo seu comentário que nós vamos responder Agora, se foi tudo ok, tudo 100% compartilha nas redes sociais e se inscreva Deixa o like, deixa o like porque aí você nos ajuda a continuar Fique com Deus, até o próximo vídeo e... Aquele abraço Música 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 Música